O salmista está gritando, Senhor, o homem está longe do propósito original que o Senhor criou. Ele se rebelou contra o Senhor e como o Senhor ainda se lembra dele? E a resposta deste grito está em Jesus Cristo. Este salmo, queridos, aponta para Cristo por causa da condição em que nós vivemos. Jesus Cristo é o homem descrito neste salmo, por dois motivos. Primeiro motivo, em Hebreus capítulo 2, versículo 5 a 9, texto que nós lemos na nossa liturgia, o escritor afirma o seguinte sobre Jesus Cristo, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes, alguém em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste baixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. O autor de Hebreus, queridos, ele cita o Salmo 8, E ele destaca que Jesus Cristo dominou tudo, porque Jesus Cristo é o homem perfeito. Jesus Cristo, ele tinha domínio sobre si mesmo. Jesus Cristo tinha domínio sobre a natureza. Jesus Cristo tinha o domínio sobre as forças espirituais. Jesus Cristo tem domínio sobre a morte. Jesus Cristo tem completo domínio sobre toda a criação. Jesus Cristo foi feito verdadeiramente homem, o Filho de Deus encarnado, um pouco menor que os anjos. Ele traz em si todas as peculiaridades da raça humana, mas, ao mesmo tempo, é Deus. Jesus Cristo veio fazer o que o primeiro Adão não fez. E pela sua morte e ressurreição, ele foi coroado de glória. É por isso que a Bíblia afirma que nós reinaremos com ele. Porque ele partilha da sua glória conosco. Queridos, 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 queridos